E no vídeo de hoje, vocês vão acompanhar uma super viagem que nós fizemos com direito a restaurantes temáticos, brinquedos gigantes, apresentação no SBT no programa do Raul Gil e muito mais. Então já vai se inscrever no canal, deixando o like e assista até o final pra não perder nada, hein? Valeu! Tá bom, vamos lá, pessoal, que a gente chegou atrasado, se não a gente vai perder o voo, então corre, peraí, peraí. É, gente, na verdade o embarque já encerrou, a gente tá tentando ver se a gente vai conseguir viajar, talvez a gente não consiga. Galera, a gente vai pegar o voo aqui agora. A gente vai perder o voo, quase perder o voo, né, velhinha? Vamos lá, chegou muito atrasado pro check-in, agora a gente vai tentar não perder o voo, vamos lá. Pessoal, a gente chegou a tempo de pegar o voo e ainda vai dar tempo de comer alguma coisa, porque a fila tava muito grande pra entrar ali e atrasaram, foi a sorte. E aí, Belinha? Cara de sono, Belinha escolheu um pãozinho de queijo, como sempre, né? Isso aí, eu vou pegar uma coxinhazinha, galera, de frango catupiry e comentar o que é que vocês gostam mais. Frango catupiry e frango normal. Sem catupiry. Enquanto a fila entra ali, a gente vai comer e depois vamos lá pro avião. A mulher disse que o nosso é a faixa azul, olha como a Belinha anda. Ah, essa Belinha é muita resenha, nós temos que ir certinho na faixa azul. Belinha, é só pra seguir a faixa azul, não precisa ir em cima dela. Perdeu, perdeu, eu vi que caiu, perdeu, perdeu, perdeu. Não, não valeu, é só a fila que saiu. Eu tomo aqui no voo já, e galera, eu acho que a Belinha vai passar, acho que 10 minutos, você acordou, eu não vou e aí ela dorme. 10 não, 5. Vocês vão ver, ela dorme muito rápido. Vamos ver. Alguns momentos depois. Uma eternidade depois. Chegamos ao nosso destino, pessoal. Eu filmei você dormindo. Mas, demorou mais um pouquinho do que 10 minutinhos. E galera, eu também dormi um pouquinho no momento, minha cara. E agora, chegou nesse do avião. Vamos lá começar essa viagem. Pessoal, vamos agora pegar as balas, né? Chegamos. Olha só, essa não é a nossa, hein? Então pode vacilar, hein? E pegar a mala errada, a gente já pensou uma vez assim, Pega, pega a mala do pessoal aí, tem que olhar e botei de volta. Eu acho que essa é a nossa mala. Essa é a minha, com certeza. Você tá leve. Eu acho que ela parece pela nossa mala. Ela não é igual. E a pegada, mas ela... A minha, pega a minha. Tá, vou pegar a da Belinha, a da balinha mais bonita mesmo. Toda roxa. A gente chamou bastante a atenção. Nossa, olha, a sua é bem menor que a minha, mas tá bem mais pesada. É porque eu botei muita roupa. Ah, vamos lá. Tá muito agora pro hotel, pessoal. A Belinha. Ela entra no carro, tome. Entra no carro, tome. Não sei. Galera, chegamos aqui no quarto. A Belinha vai dormir aqui em cima. E a gente pegou um hotel que é na frente do SBT, né? Isso, Lua? Sim. É isso aí, porque a Belinha amanhã vai pra lá. E tem que sair hoje, né, Belinha? É isso, pessoal. A gente vai se organizar aqui. Tem que almoçar, né, Belinha? A gente tá tomando com... Eu quero merda. Pão com mortadela. É, a Belinha vai comer pão com mortadela e Lua também. E eu vou almoçar no shopping. Que tal? Ah, você tá cantando aí pão com mortadela. Não, eu quero pão com queijo e carne do McDonald's. Não. McDonald's não vai ter que comer comida saudável hoje. Pra chegar amanhã com a voz top lá, né, Raul Gil? Se comer McDonald's, não vai chegar com a voz top. Vou. Comenta aí, vocês acham que vai? E aí, Lua? Tá mostrando a Belinha tua cama lá em cima. E aí, Belinha? Tá mostrando aí em cima? Tô, olha. Aí mostrou alto. Dá medo? Dá um pouco. Aqui tem uma luzinha que eu posso apagar e que eu posso acender. É bem legal, gente. Aí aqui tem... Ah, eu acho que eu já baguncei tudo. Travesseiro, toalha e um lençol. Bem legal. E aqui dá pra mim assistir a TV. A gente tá aqui no shopping, eu pedi o quê? Batatinha. No caso, eu devia ter pedido a maior. Porque a Belinha rouba todas as minhas batatinhas. E essa cara dela de ladrazinha de batatinha. É isso, pessoal. E uma das coisas que a gente mais faz quando vem em São Paulo é o quê? Comer besteira, pelo jeito, né? Já tá aqui no espoleto. Mas aqui nem é tão ruim, né? A Lua é viciada em nhoque. E a Belinha escolheu a carralzinha dela também de espoleto. Que é sem molho, só com calabresa. Eu fui no KFCzinho. Já tô terminando um. Vou comer outro. Vou comer dois. E espero que a nutricionista não assista esse vídeo que a gente foi, né, Lua? E nem começamos. O pessoal feito eu falei. Olha aí, ó. Já estamos nós o quê, Belinha? Comendo. A gente vem da pizzaria. A Belinha escolheu calabresa. E a galera dela veio com bastante queijo. A calabresa veio por baixo, Belinha. O que é isso? Ela tá no meio da pizza. Eu tô vendo. A pizza de calabresa e o queijo veio por cima da calabresa. Verdade. Mas tá gostosa dela? Isso. E a minha aqui que eu escolhi foi frango com creme cheese. E depois aqui da pizzaria, Belinha, você vai ter que ensaiar porque amanhã tem, né? Tem o que amanhã? Raul Gil. Como é que fala com ele? E aí, vovô? Raul Gil. Vovô Raul. Vovô Raul. Não, mas vovô Raul. Aí sai. Seis horas e meia depois. E é isso, pessoal. Já acordamos. Estamos aqui no elevador. E hoje a Belinha vai se apresentar lá no Raul Gil. E olha só como ela tá estilosa. Mas lá vai ser outra roupa ainda, né, Belita? A Lua aí também toda lindona. Vamos lá, galera. Acompanha aí. Vai ser muito irado. Vamos lá, Belinha? E ele pode voltar, né? Aquele cochilinho quando entra no carro. Chegamos aqui no SBT. Olha só. O estacionamentozinho. E tá frio hoje. A Belinha veio com a roupa adequada mostrar pra vocês. O pessoal vai mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é gigante. Olha só. É muito grande aqui. Tem muitos lugares pra ir. Pra mostrar o máximo aqui no SBT pra vocês. As luzinhas que levam a galera. A gente chegou pra uma daquelas ali. E é isso. Já já mostro mais coisa pra vocês. É, tá bem frio. Parece que tá sol, mas tá frio, hein? Olha a cara da Belinha de frio. Eu não tô com muito frio, não é? Porque eu não sinto muito frio, né? Vamos lá, pessoal. É muito frio. Eu nunca vou te calhar. Tô com uma calça. Sim. Olha só. A Belinha já tá aqui no camarim. Já já vai começar as preparadinhas. Ela vai fazer o que? A docinha agora é a lua, né? Vai fazer ela, né? Pra o que? Pro tiktok, é? É. Tá bom. Tá aqui preparadíssima. Já tamo aqui, pessoal. Olha só. E aí, tá nervosa a Belinha? Você? Parece que é massa, cara. E aí, Vinho? Eu tô nervoso pela Belinha, mas vai dar tudo certo, com certeza. E olha, meu ódio, não. Foge um pouquinho aí, viu? E aí, Luan, será que eles emprestaram essa câmera pra usar no canal depois aí? Acho que não. Não, não. Olha lá em cima como eles têm emprestado a quantidade de inundação que tem. Olha ali, vão começar os ensaios. A gente vai começar. Vai começar, pessoal. Vamos lá. Fudei. Acabei de almoçar ali e olha, só tem carro aqui no estacionamento. Olha esse aqui, como é irado. O estacionamento do SBT. A Belinha e a Lua estão ali, ó. Tá curto, então. E vamos explorar mais um pouquinho aqui o SBT, hein? Vamos lá. Lu, eu tava pensando aqui. E se eu começar a invadir alguns lugares do SBT? Como assim? Explorar? Vou sair, sei lá, nos programas do Silvio Santos, que tal. É, Vini, acho que só pode entrar quem for convidado. A gente só vai poder ir no programa do Raul Gil. Cadê a Belinha? Tá lá embaixo? Sim, ela tá lá embaixo. Vamos lá. E é isso, pessoal. A Belinha já tá aqui com a roupa hoje. Ela vai se apresentar, mas eu não vou poder mostrar pra vocês, né? A apresentação. Porque a gente vai assistir ao vivo no programa, né? A gente vai sair lá no SBT e assistam a Belinha no Raul Gil. É, vocês verem tudo. Eu não vou poder jogar aqui no canal, né, Belinha? É. Mas quando a gente vai sair, eu mostro pra vocês, né? Indo embora e pra onde é que a gente vai, né? Vamos ver aí da programação aqui em São Paulo tudo que a gente vai fazer. E aí? E olha, pessoal, ganhou um kitzinho do SBT aqui. Olha, mostra aí, Belinha, o seu kitzinho. Que lanchezinho do SBT. Eu também ganhei o meu aqui, ó. É isso aí. E agora vamos pra casa, né? Belinha, já se apresentou. E aí, Bela? Deu tudo certo. Gostou? Sim, muito legal. Comenta aí quem é, hein? É porque esse vídeo vai ter que ser depois, né? Então, quem assistiu a Belinha lá no Raul Gil, comenta aí que eu quero ver. E quem não assistiu vai ver agora. Eu acho que já deve ter postado em algum lugar. Lá no YouTube. Eles postam no YouTube. É isso aí. Vamos lá. Tá, pessoal. As meninas ficaram lá no McDonald's e eu vim aqui comprar uma pipoquinha pra assistir o filme. Por quê? Olha, cinema tem que ter uma pipoquinha. Então, vamos ver aqui o que é que tem. Eu tô pensando em pegar uma salgada. E olha só, tem doce também. Acho que é de chocolate ali, hein? Acho que eu pidei ela. Vamos lá. Afinal, eu mostro pra vocês. E olha, pessoal, eu pedi uma pipoca aqui com manteiga salgada, um balde grande e uma média de chocolate, que eu achei bem grande. Também pedi um suquinho de uva e veio também esse copo do Shazam. Comentar aí se vocês gostam. E vamos esperar as meninas agora. Belinha chegando aí. Bem-vindo ao cinema. Já assisti um cinema agora, pessoal. Vamos lá. Escolhi ali, pegou uns lugares atrás. Galera, vai começar o filme aqui. Olha só quanta comida. Belinha escolheu o McDonald's. A lua também. Eu tô numa pipoquinha. Jogo de metade. McDonald's é a melhor pipoca. É. E vamos lá que vai começar Mario. Comenta aí quem gosta de Mario e quem já assistiu o filme Mario, hein? Eu acho que não. Acho que é o primeiro filme do Mario, assim, de desenho no cinema. Acho que é o primeiro. Não, mas sim, eu vou olhar. Ah, é? Bota isso na sua cabecinha, Mario. Então é isso, pessoal. Assistimos o filme do Mario. Acabou aqui, né, galera? A gente tá saindo bem tarde do shopping do cinema. Foi bem legal, eu gostei. É, e agora vamos pra casa descansar, que hoje foi bem corrido. É, o caso eu falei hotel, né, Lu? É a mesma coisa que se falar que é onde a gente tá. Amanhã vai ter muita coisa que a gente vai fazer. Sabe já, Lu e Belinha, o que a gente vai fazer amanhã? Você já sabe o que a gente vai fazer. Não sabemos ainda, mas fiquem de olho, porque vai ser muito coisa legal. E a gente vai encontrar as pessoas legais também. Isso aí, vamos lá. Vamos lá, saindo. É para lá. Pessoal, já estamos entrando em um hotel novo agora. O Galá tá aqui. O Vini tá aqui assinando os documentos pra gente entrar. Olha, gente, a velhinha tá aqui girando na cadeira da recepção. Gostei também, quero experimentar depois. Vamos conhecer nosso quarto? O quarto, o que já deu certo ali. Vamos pro lado errado. É, o lado certo é pra lá. Então vamos. E 12 e 11, aqui a seta. O que é isso? Pela cara. Ele não lê, né, aqui, ó. 12 e 11, a setinha é pra lá. 12 e 11 e 10. Nossa, você também tava bem escondido. Olha, tá aqui. Nossa, olha onde é. Achei ia ser difícil. Passagem secreta. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver como é o quarto aqui. Chegamos. Deixa a sua mala tá pesada, hein. Vai pegar a minha mala, Vini? Tá, deixa eu ligar. Quer dizer, é a sua mala, na verdade. Olha, gente. E o Vini vai dormir aqui. Nessa poltrona. Como é? Eu vou dormir aqui. É porque só tem uma cama. É uma cama super grande. Será que cabe os três? Acho que tá todo mundo. Vamos ver. Ó, gente. É gigante o quarto. Olha, gente. Já conhece o Action Park, esse parking door que fica com São Paulo na casa. É muito legal, gente. Eu quero ir. Tá vendo esse vídeo? Olha só a quantidade de atrações que eles têm. Olha que escalada legal. Olha o tamanho da escalada. Muito legal, gente. Eu quero ir. Olha, esse aqui é o banheiro. Achei bem melhor do que o outro também. Ah, é bem maior, né? Você já quebrou o negócio. Não, não quebrei não. Olha aqui, olha. É assim mesmo. Não é não. É aqui, tá pegando. Meu cabelo tá sequinho. Isso é só se molhar o cabelo. Gostei. Tem secador. O outro não tinha, então é um ponto positivo. Tem espelho. Pra cá. Tem espelho. Ah, esse espelho aqui é ampliado, olha. E também tem espelho aqui, né? Tipo, pra se maquiar, ele dá zoom. Olha nele pra você ver. Muito legal, gente. Gostei. Aprovado. Tá, agora vamos ver também o hotel todo, né? Vamos. Vamos lá, pessoal. Tamo aqui no elevador. A gente saiu agora do quarto. A gente vai dar uma voltinha no hotel, né? Que ia ser o hotel. É, a gente ainda não andou no hotel. Tem que ver a área da piscina. Tem um restaurante também que eu vi lá. Tem academia. Tem que ir a jantar também, né? Bom, a gente pode jantar também. Vamos lá. Tá com fome? Quem é que tá com fome? Eu tô com fome. A palhinha tá de pijama. Tem, tem percebido. Vamos ver... Um sofazinho. Um restaurante. A gente pode ver o que é que tem pra jantar hoje lá. Mas vamos ver a piscina, né? Acho que o principal é achar a piscina. Não sei onde você anda aqui no banheiro. A gente vai ter que descobrir. Eu acho que a piscina é lá em cima, não. A gente pode perguntar pro funcionário. É, o lugar tá perdido. A piscina é lá em cima, não. Não, acho que não. Tô me perdido, galera. Olha aqui, ó. Acesse a piscina ali. Já tava aberta. Mas eu tenho cartão também pra entrar. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ele tem uma academia. Ah, eu acho que é a sala. Será? Vamos olhar. Eu acho que deve ter sala. É isso, gente. Tem aqui, ó. Sauna. Acho que é essa parte aqui. É aqui, ó. Olha aqui a sauna. Não era pra acender a luz? Aqui acendeu. Acendeu alguma coisa? Acendeu? Ali. Acendeu, mas vem cá, vem cá. Dá pra ver alguma coisa? Não gosto muito, não. Bom, aqui é a sauna úmida e aqui é a sauna seca. Só que eu nem sabia que existia isso. Sauna úmida e sauna seca. Quem... Comenta aí se vocês sabem o que é isso, tá? Tem essas duas aqui. E tem um chuveiro ali, ó. Um banhozinho. Um banhozinho. É... Dois banhozinho. É que tem que ter, né? Vamos lá. Tem academia aqui. Vou mostrar pra vocês a academia. Olha, galera. E aqui a academia. Nossa. Achei muito top a academia desse hotel. Eu acho que até aqui a manhã de manhã eu vou vir malhar e aproveitar. Engraçado que em casa eu nunca malho, né? Aí chegar aqui no hotel eu vou querer malhar. Vamos ver a piscina. Vamos aqui na piscina. Vem cá, Belen. Olha só pra aqui, ó. Dá pra ver por aqui. Por que que a gente não sabe por ali? Olha só. Dá pra ver a piscina bem aí. Uau. Dá mais. Ali tem uma escada, viu? Então vamos pular. Olha, Belen, ali, ó. A parte dos brinquedos. Um partinho. Vamos ver o que tem. Ó, tem... Esse balanço aqui é muito legal. Sabe o que ele faz? Balança. Mas ele é balanço diferente. Como assim? Tem duas pessoas... Tá bem legal. Vou brincar, Belen. Vai lá, ó. É, acho que fica pra próxima. Esse aqui é o balanço duplo, Vinicius. Duplo úmido. Mostra aí, ó. Meu Deus. Duplo úmido. Que fica duas pessoas de balanço. Olha o tamanho dessa piscina, sério. Gente, ela é gigante. A gente tem que ir midi-dia nessa piscina, sério. Como assim? Amanhã ele vai ter que acordar cedo. É que eu não trouxe roupa de piscina, porque ele fala... Olha o avião. Vocês viram isso? Bem pertinho. Sim, ele vai passar ali por trás, ó. Agora. Meu Deus. Eu acho que veio alguém dando chá lá dentro do avião. Não, Vem. Vem, ele deu chá pra mim. Deu sim. Você sabe? Você viu? Olha a piscina grande, galera. Então a Dima e a gente tem que vir aqui, com certeza. Eu não trouxe roupa de piscina, porque... Falando que a gente de São Paulinho tá muito frio. Tá mesmo? Olha a roupa que você tem aqui. Bota uma bermuda de piscina e uma camisa de piscina. Não, tá frio demais, gente. De manhã, de manhã. Vai estar só amanhã. Então é isso, pessoal. A gente vai agora, acho que jantar ou vamos fazer o quê? Jantar. Não sei. É o que a gente mais faz aqui, comer, né? A Belinha tá falando alguma coisa aqui. É o quê, Bela? Cuidado com essa malhação toda, viu? Pessoal, a gente vai jantar agora aqui no hotel. E olha, prepara na hora aqui. Entradinho pra pátiozinho. A Belinha pediu de sempre, não foi, Belinha? Que é arroz, batata e carne. É só aquela cama. E é isso. Olha, eu pedi um carpacciozinho. O que é isso? O que é que significa? Isso aqui é uma carne bem fininha, com queijo com cima, uns molhos de eva. É bem gostoso. Entendi. O suco de melancia que eu pedi é um dos preferidos meus. Melancia e morango. Parece morango. Primeiro morango, segundo melancia. O meu é de laranja e a Belinha pediu água. Eu acho que é uma coisa que é Belinha. Muito saudável. Eu acho que é Belinha, meu. Sim. Eu achei bem chique. Eu quero ver se esse negócio é gostoso. Você vai gostar, Lu. Vamos com torradinho aí. Arrasou, vamos lá. Chegou a comida da Belinha. Como sempre, ó, carnezinha. Eita, bonita essa comida, né, Belinha? E o que foi isso? Ela abriu o sal, caiu todo ali. Não muito, né, Belinha? É, muito sal não dá certo, não. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho. Ah, tá boa se eu cuidar, Belinha. Acho que tá melhor do que a minha. Tá depressado, Gabriel. Tá, muito. Vai lá, Belinha. Vê, isso tá bom. Espero que a Belinha goste. Nossa, esse carinho. Tá boa, hein? E aí, provada? A batatinha, não vou nem perguntar se tu aprovou, Belinha. Aí chegou o meu. Nossa, parece que tá muito bom. É salmão com molho de queijo. E olha, Luan. E o que é isso? É batata? Isso é especial pra você. É um coração. Ai, que lindo. Tem vários formatos, olha. Uma bola, um quadrado. Que legal. Esse é um quadrado? Isso é uma bola também, hein, gente? Aqui é um quadrado. Ah, esse é um quadrado. E esse coração aqui tá lindo. Esse é outro coração. É, ai, gente, que fofo. Amei. Nota 10 pra esse prato. E tem outra grama, olha. Grama não. Isso é rúcula. Ah, tá, entendi. Parece folha do jardim. Seis horas e meia depois. Pessoal, eu chamei as meninas pra vir no shopping agora. Aí tu vem aqui no shopping JK e Guatemi. E o shopping é muito chique. Olha só. Eu tenho uma bolsa aqui, olha essa bolsa. Vinte e três mil e setecentos reais. Lua, quer essa? Eu quero. Quer? Vai ficar querendo. Porque eu não tenho dinheiro não pra isso não, viu? E eu acho, pessoal, que eu deveria ter me armado melhor. Eu também. Eu não sabia que era assim, nesse shopping. Assim mesmo, assim mesmo. Nada a ver. Vamos lá. A gente vai ver algum lugar aqui pra comer. Depois a gente pode ir em umas lojinhas aí, né, Lu? A gente pega aqui na loja, olha. Muito bonita. A gente vai saber aqui. Aqui em São Paulo tem muita coisa pra inverno, né? É porque tá aqui, né? Mas mesmo lá em Recife no inverno tem, assim, as roupas legais assim. É, mas olha, olha. A Belinha saiu sem casaco. Na hora de sair eu falei, leva casaco. Não, eu vou. Tira casaco e bota casaco. Ai, tá usando o quê? A minha blusa aqui, ó. É mesmo, ela tá acabando não. Tá, tô gostando do quê? Aí, Belinha, o que é isso aqui? É pra tapar os ovinhos? É uma luta aí. E combina, olha. Ah, pra frio. É, vai combinar. É porque a gente, quando é do Nordeste e vem assim pra esse lugar frio, a gente é a neve. Verdade. E eu vou levar esse aqui que ela já usa agora, a blusa. Brilhosa aqui, né, em cima. Olha que linda. Tá legal essa aí. Linda. Gostei. Vamos lá. Vou ver coisa pra mim também. Tá. Esse casaco aí eu gostei, hein. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver essa jaqueta aqui. Eu também achei ela bonita. Eu gostei muito da culpa, eu sou corinthiano. Tá meio palmeirense, né? Ela tá meio palmeirense. Mas eu achei boa, muito bonita. E aí? Bem americanozinho, gostei. Não tem alguma coisa atrás? Não. Não tem nada. Tá muito bonita. Fiquei, mole, eu achei um casaco pra você. Eu acho que esse aqui não. É um pouquinho grande pra mim também, viu? Ah, mas tem outros também, né? Esse é um vestido, não quero saber. Não, muito obrigado, viu? Minha stylist. Pode sair. Ah, esse aí tá bonito, eu gostei desse. Eu vou levar esse. Vou olhar aquele também, ali. Ah, e agora? Qual vocês acharam mais bonito, pessoal? Agora ele tá experimentando essa outra, que eu também achei bem bonita. O que foi aí, Belinha? É isso, mas olha essas duas. Linda, mas olha essa preta. É. Acho que essa tá inverno demais. É, Belinha, acho que não precisa comprar mais nada não pra mim. Procurei pra você. É coisa de preta também, agora eu tô comendo pra você. Tá, gostei dessas. Depois eu pego. Belinha, tá me dormindo. É em Starbucks, e olha só a Belinha, como sempre, pediu o que? Coxinha. É, é amiciada, e também, ó, ela pegou um copo que aí ela pode levar pra Recife, né, Belinha? E aí ela vai beber outras coisas também no copinho dela, que esse copo aqui dá pra reutilizar. Bem legal, hein? Deixa eu abrir a cama. Ele não é de papel, ele é um copo normal. É de plástico. Durinho assim, ó. Bem legal. E a Lua tá ali, pegando o resto das coisas, ó, a felicidade da Lua. Contagiante. Muito feliz ao esperar a comida dela. Aí a Lua chegou com o dela, isso aqui é o que, Lua? De quê? É refresh de frutas vermelhas. É refresh de frutas vermelhas. Não tinha de morango, tinha acabado. E trouxe o meu aqui, que é um refresh de Violet Drink. Isso aqui é com leite de coco, de frutas vermelhas. E a Lua também pegou aqui um donut. Estana saia de quebra. Morango? Parece que tá bonito, hein? E é isso? E o da Belinha, adivinha o que é? Água. Pediu água. Eu tô tomando esse, né? Vamos ver se é bom. Fala aí se é bom. Nossa, é muito bom. Bom? Sério, gostei. Mas aproveita o meu. Você não tá na mão, sério. Nossa, foi melhor. Eu sabia. Pessoal, a gente vai almoçar agora. Estamos em mais um dia. Olha aí o lookzinho da Lua da Belita. O que foi? A minha rasgota. Ficou estilosa. Eu veio almoçar aqui no lugar e a Belinha chamou o convidado. Não foi, Belinha? Quem foi que você chamou com a dele? Deram o cardápio até pelo sim. Como é o nome dele, Belinha? Tem que dar o nome pra ele, né? Ele é maior que Belinha. Ted. Ted. Eu acho que é um nome bom pra urso, né? Todos os ursos são Ted. Esse é o primeiro urso todo vermelho que eu já vi na vida. Vê aí o que é que ele vai comer, tá, Belinha? E aí, os pessoal aí que vai almoçar aqui. E aí, Ló? Cadê? Costela de bolhaçada por sete euros. Mas aí você pede agora e só come mais tarde pra jantar. Aí você volta aqui. Galera, vamos pedir aqui uma comidinha. Lugar bem diferente. Olha, tem vários. Belinha, ele tem muitos irmãos, hein? Você viu? Cada vez eu tenho um. Engraçado pra ser. Ó, chegou uma saladinha aí pra Belinha. Vai comer. Ah, é pra mim. Coloca pra Ted. O Ted gosta de salada. Esse tomate eu gosto. Não quero. Tem outra, outra? Esse tomate pequenininho é muito bom, galera. Valeu, Belinha. Eu vou colocar o tomatinho lá em casa dele. Foi. Do pequenininho. Quando é que vai ficar pronto, Belinha? Eu não quero. Muito bom. Comenta aí se vocês gostam de salada. Tem que comer uma saladinha. Chegou aqui a nossa comida. Todos os caras que eu tenho que pediram. Isso aqui é uma batata gratinada. Arroz pro ovo. Tem molho de queijo. Tudo parece que tá bem. Gostou, vocês comem, né? E aí, Belinha? Tá um cheiro bom. Tô colocando aqui o meu também já. Acho que vai ser bem legal. É, gente. Isso aqui tem um ovo por cima, olha. É, uns gols por cima. Tá com cheiro muito bom. Pessoal, olha isso. A gente encontrou patins pra cachorro. Eu nunca tinha visto isso. Levar o quê? Será que Mika aprende a andar de patins? Pessoal, chegamos agora no lugar. A cabelinha vai gostar bastante, né, Belinha? Ela já gostou, na verdade. Ela tá bem feliz. Action Park. É um parque indoor, gente. É gigante. Tem muitos brinquedos invertidos aí. A Belinha vai passar um tempinho aí e a gente vai dar uma olhada. Tá lá do gigante ali. Então, será que a Belinha vai ter coragem? Bota aí nos comentários. E você não vai não, Lu? Eu vou ficar olhando, Vini. Eu vim de saia hoje. E com a minha meia rasgada. É, não vem adaptada não. É. Bom, eu já tô aqui no brinquedo. Eu tô muito feliz. Porque eu tô muito feliz. Bom, vamos começar. Eu quero ir naquele escorrega aqui. Só que eu não sei como sobe. Deixa eu ver como é que sobe nele. E vamos lá. Ai. Gente, do céu. Ai, é muito difícil. Juro, por incrível que pareça, é muito difícil, gente. Precisamente com uma mão. Acho que eu não vou conseguir. Ai, desisto. Muito difícil. Um, dois, três, e... Ai. Gente. Ai. Gente, o que que foi isso? Ai. Acho que isso não dá muito certo, não. Olha onde a Belinha tá. Eu tô acreditando que ela conseguiu subir até lá em cima. Teve coragem. Ela não gosta muito da altura, não, hein, pessoal. Chegou no último. Caramba, olha isso. Olha a altura disso. Chegou até o último. A mulher tá impressionada. Será que ela vai pra lá? Ela pulou. Nossa, a Belinha é muito doida, hein. Será que a Belinha vai conseguir passar disso aí? Olha, você vai pro segundo. Conseguiu o segundo. Ainda tem... Acho que ainda tem três, hein. Ainda tá bem. Será que vai cair? E passou. Nossa, a Belinha é boa nesse lugar muito maior. Vai, Belinha. E a sua nova. Última agora. Foi. Consegui. Galera, olha isso. A Belinha tá indo agora. É muito alta. É bem mais alta do que o outro que ela foi. Será que ela vai conseguir escalar até lá em cima, Lua? Você acha que ela vai conseguir ir? Eu acho que vai. Até lá em cima. É bem corajosa. Caramba, olha isso. Sabe o que é que parece? A teia do Homem-Aranha. Será que é isso mesmo? Não parece? Tipo, ele escalando. É, parece. Parece? É a Garota-Aranha. Belinha-Aranha. Será que ela vai conseguir ir até o lado de cima, Lua? Olha isso. Muito alta, pessoal. Ih, ela não foi. Belinha, até lá em cima. Porque o tempo dela acabou vindo. Ah, foi. Ah, então tá bom. Vou chamar ela. Então é isso, pessoal. A Belinha já brincou bastante, né? É, eu e a Lua não fomos. Mas a gente vai pra um lugar agora. É, a gente vai pra um lugar agora que a gente queria ir, né? Também agora, né? A gente não sabe qual é, mas a gente vai ir. A gente tá pesquisando aqui, pessoal. Algum lugar pra ir. É, a gente queria ir em algum lugar temático. Mas a gente já foi em todos os lugares temáticos que tem em São Paulo. Doce, milkshake, alguma coisa assim. Sorvete. Sorvete, milkshake. E morango. Vou pesquisar aqui. Então, eu e falo que é molhete. E calda. E calda, a gente. Gente, eu quero... Aí você bota pra assistir um filme. E começa as Filipe. Ah, eu desligo com vocês. Ah, e vamos procurar, pessoal. Lugar pra ir e faça. A gente fica só, porque a gente fica assim, sim. Galera, a gente veio no relacionamento aqui. A Belinha já vai tirar umas fotinhas. Qual o nome desse urso aí, Bela? Ted 2. E a gente tá esperando pra ser atendido ali. Tem muita gente. A entrada ali, acho que a Lua já foi entrar. Vamos lá seguir ela pra ver o que é que tem aqui. A Belinha ainda tá na seção de fotos aqui, ó. Tem um elevador todo rosa. Com os ursinhos ali. Vamos lá com esse lá embaixo? Não, a gente já tinha uma foto aqui nessa escada. A Belinha tirando foto agora com os ursinhos rosa. E aí a gente veio agora numa doceria que é tudo rosa. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. É tipo, olha o teto, que lindo. Quantos corações. E aí, parece que os ursinhos estão perseguindo a gente. Porque, ó, outro ursinho aqui. Só que agora é rosa. É, o nome dele, a Belinha falou que é... Pink. É, o nome dele é Pink. É porque o outro era Red. Aí esse virou Pink. E olha só, eles gostam muito de coração. Porque tudo aqui tem muito coração. E olha, até a água aqui é rosa. E o copo também. A água é ser rosa. Mas quem não viu a água com rotulão? É, também não. E com ursinho. Gostei bastante. A parte do ursinho. A imagem. Ai, gente. É bem bonito. Eu amei. Passou uma criança correndo com ursinho, hein. É mesmo a... Vai embora ursinho? Vai embora ursinho. Acho que ela vai embora com ursinho. Quando a comida chegar, eu vou mostrar pra vocês o que cada um pedir pra vocês escolher. Você tá comendo toda rosa? Não, né, Vini? Eu pedi pão de queijo. Pão de queijo não vai vir rosa. Olha, sabe o nome desse ursinho que ela tá? Hã? Brown. Bem criativo. É isso aí que você pediu, Vini. Eu acho que eu vou preferir. Que você coloca no pão de queijo. É, isso. Requeijão, é requeijão. Já veio rosa. Já veio rosa. Já veio rosa. Já veio rosa. Oi. Quem são esses corações aí que você pediu? Churros. Ah. Um inseto com chocolate branco. Ah. Eu gosto muito de churros. Como é que a galera vocês gostam de churros aí? Eu gosto. Aí eu pedi morango pra colocar. E o que é isso aí? O meu é um merengue. É brigadeiro branco. Châtilly. Eu peguei um pouquinho desse merengue aí. E sorvete de creme. Com morango também. E o da velhinha não chegou. Vai chegar já, gente. Ela não gosta muito de doce. Aí ela pediu só a coxinha. E aí isso é bom. É bom? Eu vou comer pão de queijo porque eu tô com fome. Na entrada aqui já tem, olha a velhinha. Se quiser só de batata frita, eu acho, hein? E olha a velhinha. Tem coisas da McDonald's aqui, ó. Camisa, copo. Nossa, a velhinha gosta de copo, hein? Sete com uma bolsinha. Olha essa bolsa da batatinha frita. Sim. É que eu acho que a comida preferida da velhinha é batata frita, hein? Acho que não, tenho certeza. Caderno no McDonald's. Uma bolsa. Sim. Nossa, tem muita coisa legal aqui. E olha, galera. Mostra aí, velhinha. Sabe o que que tá parecendo isso aí? No caso, é pra ser, né? Uma praia, ó. É uma praia de batatinha. Caixinha de McDonald's. Deixa eu ver. É do McLunch Feliz. Caixinha do McLunch Feliz. E dentro tem tipo uma praia, ó. Baldezinho de areia. Que no caso tá com batatinha. E é isso, velhinha. Vai. Faz a pose aí pra foto. Pose pra foto. Aí. É importante, né? O quê? E ver o que que tem lá dentro, hein? E é isso, pessoal. Como vocês viram, essa McDonald's é diferente de todas as McDonald's que existem. Então vamos ver dentro se também ela é tão diferente assim. Nossa, parece que é de ouro, hein? Vamos lá. Olha essa escada. Belinha, eu acho que achamos o sanduíche de mil reais. Com certeza é aquele ali. Tá, a gente pediu um McLunch Feliz, mas aqui veio duas caixas, não sei porquê. O cheeseburger da Belinha, batata e cadê o sorvete, Belinha? Aí pediu uma casquinha e colocou no copinho, né? Pra comer depois, né? Senão vai derreter tudo. E ela vai conseguir comer, né, Belinha? Olha que legal. É de papelão. É, de papelão aqui. A colher, top. E a Belinha vai comer agora. E é isso. Pessoal, a gente saiu do McDonald's mil e tamo indo agora andando na Avenida Paulista. Olha como tá frio. Tá frio, né? Sim, do que comer o ar. Vai, sai com o ar. Vai, bota aí. Não, saiu não. Mas tá frio, gente. Tá. Olha a Belinha, como é que tá. Ela botou... Eita, limousine. Nossa. E aí, a gente poderia ter andado em limousine aqui, hein? Não cantei, limousine. Que legal. A Belinha tá com tanto frio que botou o braço dentro do casaco. Então, vamos lá. Simbora. Olha que freio legal que tem ali, ó. Que coloridão. Esse outro também ali, ó. Ele ali apareceu já no nosso canal. Verdade, eu lembro. 6 horas e meia depois. E é isso, pessoal. A gente tá saindo agora do hotel e vamos para o aeroporto, né, Belinha? Né, Lua? Sim, as malas já estão aqui. Vamos lá, galera. Puxar as malas aqui no carro. Chega lá. Os trilhões de guloseimas da Belinha. Um monte de Kinder Ovo. Que lá em Recife não tem. Sim, aí vai levar. Ali, lá estão as malas. Bora, né? Pra Recife agora, pra turtir aqui. A Belinha tá com sono. Veio dormindo no Uber. Também vim dormindo, gente. E agora... Vamos lá. Gente, o Kinder Ovo da Belinha que eu tô levando aqui na minha mão tá pesando mais que essas malas. Belinha, aqui é pra olhar perfume. Não é pra tá cantando, não. Isso não é microfone, não, Belinha. Você achou que é... Ah, é mesmo? Não, pera aí. É um perfume com formato de microfone. Nossa, bem legal. E é cheiroso isso, hein? Vai, 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 vai. E a Lua tá ali olhando perfumes, que ela adora. E aí, Lua? Achou algum massa aí? Aquele ali, eu sei que ela não tem. Que novidade. Gente, eu gostei desse. Eu sei que ela tem esse vermelho, gente. Esse azul. Esse brilhoso. Mamãe ama essa coleção, gente. Sim. E eu gostei desse aqui, né? A gente tirou. Tá, vamos olhar aqui, galera. Essa loja tem muita coisa. E olha, galera, a gente vai no avião do Brasil. Isso mesmo. Olha, tá tudo personalizado da bandeira do Brasil. Uma vez a gente pegou da Disney e hoje vai ser com a bandeira do Brasil. Ei, achei bonito esse avião, hein? Também. Lindo. Também achei bonitão. E já estamos pra voltar pra Recife agora. A gente tá aqui no avião. E, galera, não acredito. Será que não tá pegando? É porque ainda não começou. Ela não falou nada até agora. Mas sempre tá ligado quando a gente chega, hein? Sempre tá mostrando que vai para o Brasil. Caramba, nem deve ter vai para o Brasil, nem deve ter até uma revisãozinha. Não acredito. Que azar, hein? Que azar que a gente pegou nesse avião de volta, hein? Eu acho que não foi nada bom esse avião. Vamos lá. Mostrar um pouquinho na viagem pra vocês e tudo. E quando chegar lá também. Aqui no banheiro do avião, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tem um sabonetezinho aqui. Olha o tamanho. É muito pequeno. Vou mostrar pra vocês, ó. Você faz aqui. Apertou ali, já era. Acabou aqui. Tá. Então eu vou lá e depois eu volto. Chegamos em Recife. Vou mostrar pra vocês a mil tonas da frente. Agora pegar o carro e ir pra casa, que eu tô com bastante saudade de chegar em casa. Eu acho que viajar é muito bom, mas não tem nada melhor do que chegar em casa, né galera? Vamos lá pegar as malas agora e voltar pra casa. Recife tá chovendo. A gente chegou. Recife tá bem frio e chovendo. Bem-vindos a Recife. Chegamos. Vamos embora, né vô? Eita, quase que eu bato dela agora aqui. E a Belinha só quer andar assim agora. É muito doidinha mesmo. Tá bom aí, né? Agora tudo bem. O ruim tá aí, ó. Vamos pro carro. Vamos, vamos pro carro. Então é isso aí, pessoal. Essa foi a nossa viagem, né? Então comentar aí se vocês querem os vlogs das próximas viagens que a gente quiser. Eu quero viajar mais e eu quero fazer mais vlogs. Eu também quero muito. É isso aí. Valeu. Se inscreve no canal, deixa o like. Valeu. Puxa. E aí E aí E aí E aí